Fala! Fala seus pixelados! Tudo pixel? Tilo? Então galera, eu vou ter que recomeçar aquela série. Assim, não tem problema, entendeu? Não recebi nenhum strike, nem nada. É porque, pra mim, tava muito baixa. E eu tava gravando de madrugada, então não tava dando pra ouvir nada que eu tava falando. Então vamos recomeçar essa série. Então vamos recomeçar essa série de um jeito bem, assim, como é que eu posso dizer? A gente vai recomeçar essa série com quase tudo diferente. A gente vai recomeçar essa série com quase tudo diferente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto